Olá, tudo bem? Shalom Alekha. Que a eterna abençoe a vida de vocês. Bom, eu venho aqui responder a perguntas bem importantes serem respondidas para aqueles que estão aqui, começando o caminho do retorno, da conversão. Bom, sempre chega para a gente o seguinte, Cristo veio, e nas cartas de Paulo está escrito isso, está escrito aquilo, que a lei não tem mais valor, que a lei foi anulada. E muitas vezes se usa, por exemplo, Romanos 10, 4, e o fim da lei é Cristo, isso na versão João Ferreira de Almeida. Só que essa é a versão de João Ferreira, a versão de Jerusalém coloca que a finalidade da lei é o Cristo. Se você observar, Paulo vai falar em Romanos 3, que por nós sermos justificados pela fé, nós não anulamos a lei, nós confirmamos a lei. Então, a primeira resposta que eu quero dizer, a lei não foi anulada. A resposta por isso está em Mateus 5, 17, está escrito, Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. A palavra lei ali, nomos, em grego, está referindo-se a Torá. A palavra Torá significa a instrução, a instrução do Criador para o ser humano, não foi revogada. A palavra revogar no grego é a expressão katalúio. E katalúio significa tornar inútil, demolir, destruir, dissolver. Cristo está dizendo, olha, eu não vim tornar nulo a lei, não, eu vim para tornar pleno. Aí ele vai dizer, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um iode, nem um i ou um tio jamais passará da Torá até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto do que os menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo ou nulo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e os ensinar, esse é considerado gadol, mega, grande, no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder muito dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ele enfatiza as instruções do Eterno para o homem, dizendo que tem que seguir, que tem que cumprir, que tem que haver justiça, tem que haver cumprimento de mandamentos. Então, a lei de Deus não foi anulada com a vinda de Cristo. Porque Cristo não vem anular, ele vem cumprir, ele vem tornar pleno. Um outro texto que a gente pode aqui responder com muito objetivo, sendo bem objetivo na nossa resposta aqui, é em João 3. João 3 vai dizer assim, olha... João 3, verso 3. Assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a Torá. Porque o pecado é transgressão da Torá, transgressão da lei. Sabês também que ele se manifestou, ele quer em Cristo, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, no Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixem enganar por ninguém. Isso aqui tem que se observar no verso 7. Não deixeis que ninguém vos engane. Aquele que pratica justiça é justo. Assim como ele é justo, como Cristo é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Pecado é o quê? É a transgressão da lei. Então quem pratica a transgressão é de quem? É do diabo. E o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo, que é o pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Significa que o pecado é a transgressão da lei. A lei é o quê? É a instrução do eterno. O eterno diz assim, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Se você transgride os mandamentos de Deus, você comete pecado. Você erra. E pecado, hamartia ou ratá, significa errar o alvo. Não acertar. A partir do momento que você está se convertendo através de Cristo, por isso que a temática no nosso grupo, naquilo que Deus tem nos dado, é texuvá com Yeshua, que é a conversão com Cristo. E a conversão é o quê? É remover os pecados. Mas de forma legítima, correta e sem hipocrisia. Então fica muito claro que a lei é a instrução do eterno para que mostre ao homem o que é certo e o que é errado. Cristo, nós crendo nele, Deus faz uma transformação na nossa vida. Nós podemos nascer novamente através da fé no Cristo. Recebemos esse novo nascimento. Recebemos o Espírito de Deus e conseguimos, então, largar os nossos erros e viver uma vida diante do Senhor. Então a lei não pode ser anulada porque ela é o parâmetro. Ela é a instrução. A lei é o apontamento. A lei nos mostra qual é a direção que nós temos que ir. Veja que o mundo é regido de leis. Até a física, os astros, o tempo, tudo há uma lei que lhe coloca o quê? Porque um posicionamento, o sol fica em um determinado lugar, se o sol se aproximar demais de nós, nós vamos morrer. Se ele se afastar demais, nós vamos morrer. Isso existe uma lei que diz para ele, ó, fique aqui, se movimente nesse ciclo. Você só pode ficar aqui, ó. Imagine se as águas, o mar, não respeitasse o limite que Deus lhe fez. A terra ficaria em caos. Lembra que lá em Bereshit, a terra estava torro vavorro, sem forma e vazia, estava um caos. E disse Elohim, haja. E Deus começou a fazer o quê? Organizar a terra. A lei, que na verdade, a palavra lei vem do grego nomos, que na verdade se chama toráquia, instrução. Coloca as coisas nos seus devidos lugares. O homem é o cabeça, a mulher é a auxiliar do homem. É através das leis que temos a sociedade de forma justa e vivendo em harmonia. Amparai as viúvas e os órfãos, honrai o teu pai e tua mãe, as leis trabalhistas que tem na Torá. Então, as leis de Deus nos faz aperfeiçoar, nos faz ver o quanto estamos certos ou o quanto estamos errados, ela vai nos dar o norte, ela vai nos mostrar o que é bom e o que não é. Então, a lei não pode ser anulada. O que Paulo diz lá nessa carta dele é que as pessoas, por si só, não conseguem ser justificadas. E aqui é um ponto importante se falar, porque Paulo não está falando contra a lei, porque ele não tem essa autorização. Se você acha algum texto de Paulo falando contra a lei, não tem essa autorização. Ele não é o Mashiach. Paulo, ele vem depois. Ele não é nem considerado um dos doze. Porque para ser um dos doze, lá em Atos capítulo 1, tinha que fazer parte daqueles que viram o Cristo desde o batismo. E Paulo não. Então, Paulo, ele é chamado assim como Barnabé foi, assim como os outros foram. Paulo não é um dos doze que decide. Não. Por isso que houve um concílio de Jerusalém, na qual os presbíritos participaram, os apóstolos participaram, e a igreja participou, a comunidade em si. Então, Paulo não decide nada sozinho. Não existe o imperialismo de Paulo. Se você segue o que Paulo fala isolado, isso pode ser perigoso, porque Paulo é ser humano. E também, nós temos que analisar o Cristo. O que o Cristo disse? Ele sim é o referencial. Porque é ele que diz o que nós temos que fazer e o que não fazer. O que Paulo diz tem que estar de acordo com o que Cristo disse. Senão, isso se torna uma discrepância, uma contradição. Então, se Cristo disse que veio cumprir e não anula, Paulo não pode falar contra isso. Porque Paulo vem depois. Paulo é discípulo. Paulo é seguidor. Paulo não é primazia. Ele não é o modelo. Paulo, ele é a cópia. Ele não pode ser o padrão original. O padrão é Cristo. Então, o Cristo-cêntrico. Nós estamos falando do Cristo. Teshuvá com Yeshua. O cristianismo teria o mesmo sentido, se usar esse mesmo significado. Seguir as orientações do Cristo. Então, se Paulo, em algum momento, falou da lei, ele pode estar falando da lei oral, mas não da Torá de Deus. E outra coisa, os mandamentos que ficam suspensos na Torá, isso dependeria de uma aula para poder explicar isso, mas eu quero ser bem rápido aqui nessa resposta. Eu quero dizer que a Torá tem mandamentos para determinados grupos ou, em geral, por exemplo, o rei, mandamento para a mulher, mandamento para o homem, mandamento para o filho. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. É mandamento para os filhos, não é? Agora, existe mandamento honra teu filho? Não. Então, os filhos honram os pais. Agora, tem lei, por exemplo, trabalhista. Você não deve segurar o salário, a diária do trabalhador. Por exemplo, as leis sociais. Tem que ser amparados vivos, órfãos, os peregrinos. Então, esses comandos que Deus dá, é para que haja equilíbrio na sociedade, é para que haja um controle, é para que haja harmonia. Para que o povo viva em paz, para que o povo viva segundo o padrão do eterno. Agora, existem leis que dependem do tempo. O tempo está desativado. Existem leis que dependem da terra de Israel. Existem leis que é por sacerdote. Então, quando você lê a lei, ninguém cumpre os 613 preceitos. Isso é um erro fatal falar que todo homem ou alguém cumpriu a lei toda. Isso é impossível. Não se cumpre a lei toda nesse sentido. Os 613 preceitos. Porque tem mandamento que é para a mulher. Para as leis de pureza, de purificação. Então, a gente tem que ler a lei e aplicar segundo o contexto de cada um. Os gentios, eles não são circuncidados. Então, tem coisas que eles não vão poder fazer. Por uma questão simples de que eles não estão enquadrados naquela regra. Por exemplo, na nossa sociedade, existem aqueles que têm um soldo acima de 29 mil por ano. Segundo a lei fiscal, a lei de renda, o imposto chamado de renda, quem ganha acima de um teto, por exemplo, dependendo do que o governo colocar, vamos colocar aqui 29 mil. Se você ganha acima de 29 mil por ano, você tem que declarar, pagar o imposto de renda. Mas se você é um assalariado, você não paga. Então, a lei é para todos? É. Mas depende de quanto eu ganho para eu cumprir ou não essa lei. Por exemplo, carro. Quem não tem carro não paga IPVA. Quem tem carro paga IPVA. Eu não sou obrigado a tirar uma CNH. Mas se eu quero dirigir, então eu tenho que ter. Entende que a lei depende do contexto? Eu não posso chegar e sair por aí falando que todo mundo tem que cumprir. Quem disse que eu preciso ter uma CNH? Eu só vou ter uma CNH, uma carteira de habilitação, se eu quiser ter um carro, se eu quiser dirigir. Mesmo que eu não queira ter um carro, eu posso ter a CNH para um futuro eu ter um carro e querer dirigir. Mas se eu não quiser ter carro, eu ando a pé, eu não preciso de uma CNH. Então, depende do contexto para que aquele texto, aquela regra, aquele comando seja aplicado. Você vai numa cidade que não tem semáforo, você não vai parar. Mas se você vai numa cidade que tem semáforo, você vai parar no sinal vermelho. Entende? Então, depende do contexto para se aplicar essa lei. Por isso, a lei precisa ser estudada, os mandamentos precisam ser estudados e aplicados segundo a justiça. Por isso que Paulo jamais poderia estar falando da lei. Paulo está falando de justificação. E aí, Paulo, ele está falando de como o homem se torna justo diante de Deus. Não é por suas próprias forças. E eu concordo com ele. Se Deus não entra na minha vida, eu estaria onde agora? Foi a mão de Deus que me tirou do mundo. Agora, isso não significa que eu não tenha que cumprir os mandamentos de Deus. Não vos enganeis. O adúltero não herdará o reino dos céus. O ladrão não herdará o reino dos céus. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, significa que se eu estiver errado, eu posso perder aquilo que Deus me deu gratuitamente. Entende? Eu não me justifico com as minhas próprias forças. Mas, uma vez justificado, eu tenho um parâmetro a viver. Eu tenho uma regra, um cumprimento de mandamentos que eu tenho que executá-los. Porque Deus já me libertou, Deus já me colocou no caminho, Deus já me purificou e agora ele diz, vai por esse caminho. E eu tenho que obedecer. Não significa que eu me justifiquei. Porque eu sou pecador, Cristo morreu por mim, ele perdoa os meus pecados e agora ele me coloca no caminho. E ele exige que eu cumpra os seus mandamentos. Então, gente, Mateus 7, você também vai encontrar, 23. Munte naquele dia onde me dizia, Senhor, Senhor, eu profetizei, eu curei teu nome, eu fiz milagres. Apartai-vos de mim, malditos. Eu não conheço vocês, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade no grego é anomia. Anomia vem da negação a, a expressão anomia vem com a partícula negativa a, que é não. Nomos. Nomon. Lei. Negação da lei. Sem lei. É aqueles que transgride a lei. Então, significa que uma vez que você foi justificado por Deus, através do sangue de Cristo, você tem que ser nova criatura, porque Deus vai te capacitar pra isso. Ele vai moldar a sua vida. Agora, se você não quiser fazer a sua parte, aí sim, o inferno te espera. Porque Deus tá te dando todas as condições pra você exercer a sua função. E você não quer. Aí, nesse caso, não é que você, a lei te justificou. Porque você já foi justificado por Cristo. A questão que a lei, o cumprir os mandamentos, é o que disse o João. Dá frutos de igreos de arrependimento. É a demonstração que, de fato, você tá na conversão. Então, cumprir os mandamentos é como se fosse, olha, Deus me justificou, ele me perdoou, ele rasgou a minha dívida, eu não tenho mais dívida, mas agora ele exige que eu fique neste caminho. Isso se torna uma obrigação, sim. Por quê? Porque não é pra me justificar porque eu já fui justificado. Mas simplesmente significa, porque eu fui justificado. Eu tenho frutos que demonstram que, de fato, eu me converti. Se você não se converteu, não fantasia. Não adianta ficar, é um pensamento positivo. Não. Tem que ter ações. Tá ok? Falando de Paulo, a gente tem que ter cuidado pra não interpretar as cartas dele errado. Ele fala pontos difíceis de entender ali, que o próprio Pedro diz que muitos estão distorcendo pra sua própria perdição. Deixa eu falar uma coisa pra você. Numa hierarquia bíblica, o Eterno disse pra Moisés. Moisés repassa pro povo. O mediado entre Deus e os homens que Moisés profetizou é o Mashiach. Primeiro Timóteo 2,5, Paulo diz, Só há um Deus mediador entre Deus e os homens, o Cristo e Yeshua. O Eterno fala com Yeshua e Yeshua fala com o povo. Tá ok? Então fica muito claro que as palavras de Deus foram dadas ao Mashiach. Mashiach é o profeta. Então, tudo que Deus disse pelo Mashiach, nós executamos. Paulo, ele não é maior que o Mashiach. Você agora tem que comparar os textos. O que que Paulo diz, por exemplo? Comidas. Sempre me pergunto sobre comida. É um mandamento. É, Deus fez o porco pra ser comida? Não. Por que que você vai comer o porco? Ah, mas Paulo diz tudo que é orado é certificado. Paulo disse, Cristo falou isso? Mateus capítulo 15, existe uma interpretação errada ali. Porque Cristo disse que impurifica, não é o que entra, é o que sai. Mas ele não tá falando que você pode comer o porco, porque ele próprio disse que veio cumprir as leis e não vem anular. Ali ele tá falando de hipocrisia dos fariseus. O porco nunca foi alimento pro povo de Deus. As leis de alimentação são válidas. Por que são válidas? Porque a regra que Deus deu pro homem se alimentar de forma correta. Esses animais impuros causam doença. E um corpo doente, o próprio Shaul, o próprio Paulo diz, quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque nós somos templo do Espírito Santo. Você já viu pessoas que foram internadas, ficaram doentes, por causa do verme do porco. Há pessoas paralíticas. Há pessoas que o verme foi pro cérebro. Essas pessoas estão fazendo o quê? Estão destruindo o templo de Deus. Só por isso podemos esclarecer essa dúvida. É permitido comer porco em hipótese nenhuma. Por quê? Porque Paulo, falando entre aspas, vamos dizer que Paulo disse que você podia comer qualquer coisa. Ele estaria indo contra o mandamento de Deus, não contra o mandamento de Moisés. Porque Moisés apenas transmite. Então as leis de alimentação, é Deus dizendo pro homem, esse alimento eu fiz pra esse alimento. Esse animal aqui é alimento. Esse aqui não. Se você soltar um porco, você vê que ele come plástico, ele come todo tipo de sujeira. Um porco come fezes. O corpo vira na lama. Por isso ele é imundo de natureza. Deus não fez ele pra estar na sua mesa. Não é o cardápio que Deus fez para nós. O cordeiro, o boi, é alimento. Peixes com escamas. Então existem opções. Não existe só o porco no mundo, pra alguém justificar. Eu preciso comer o porco, senão eu vou morrer. Na verdade, as pessoas relaxaram. As pessoas não fazem com zelo o serviço de Deus. E é um texto que diz assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Deus não fez o porco como alimento. E ele colocou quais animais poderiam ser alimento e os que não. Então obedeça a palavra de Deus. Paulo não pode ir contra os mandamentos de Deus. Paulo não pode ir contra os mandamentos de Cristo. E o Cristo não veio anular. Veio cumprir. Então a lei de Deus é a regra, é o comando, é a direção. Pela lei de Deus você sabe o que é bom e o que não é. O que pode e o que não pode. Como eu posso me relacionar sexualmente? Um homem com uma mulher. É Deus falando. O homem deixa pai e mãe e se une sua mulher. E ambos serão uma só carne. O que Deus uniu separa o homem. Então Deus dizendo, um homem com uma mulher é o casamento. É permitido se relacionar. Mas ele também vai dizer, olha, o que não é permitido. As relações sexuais ilícitas. Olha, isso aqui você não pode fazer. Eu não fiz você para fazer isto. E lá ele vai relacionar em Levíticos 18. As uniões proibidas. Então Deus está falando, olha, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E a pergunta é, por que Deus fala o que você pode fazer e o que você não pode fazer? Porque Deus criou. Ele criou a sua lei. Ele diz o que é bom e o que não é. Ele fala o que pode e o que não pode. Porque Ele é o Criador. Vamos respeitar aquilo que o nosso Pai Celestial disse. Então cuidado. A Bíblia fala, não deixeis que ninguém vos engane. Esse ninguém é ninguém. Se você ler alguma passagem no Evangelho que pode contrariar o Cristo. Lembre-se desse versículo. Não deixeis que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. E a justiça é baseada numa lei que foi estabelecida. O gentil não pode matar, não pode roubar. Não pode ser idólatra. Não pode comer sangue. Por quê? Porque Deus disse. Se Ele disse, cumpra-se a justiça de Deus. Amém? Um forte abraço a todos. Espero ter respondido essas perguntas. Em 21 minutos. Fui o mais rápido possível. Para poder trazer uma explicação para você. De forma coerente e correta. Shalom no quilã. A paz. Para o mais humilde. Zastoro. É isso aí. Para o mais rápido. Obrigado. Para o mais rápido. Tá bom. Uta-lip. Bora. Para a luz. Vamos lá. ?! Yahuã.